Alô você, alô você. Vem, vamos tratar um tema bem bacana hoje, mas tem um de utilidade pública, né, cara? Acho que todo mundo deveria estar informado disso. Até desde adolescentes a crianças, adultos responsáveis, né, cara? Eu lido com um concurso público desde muito tempo. Eu fui servidor público, passei em vários concursos, virei empresário, entendi como é que funciona a forma de ser empresário no Brasil, o que é empreender. Mas olha que interessante. O Alphacom cresceu muito e, na verdade, eu fundei a primeira empresa em 2007, chamava-se Servidor Concurso. Logicamente, sem crédito no mercado, por minha conta. Acabei quebrando, né, cara? Comprei aquele... Aluguei o local, comprei um monte de ar-condicionado, cadeira, e eu tinha um sócio maluco que resolveu ir embora. A gente separou e eu fiquei castigo. Logo depois, eu fui pro Alphacom em 2009 e a história toda começou, a história é bem interessante, gente, que ela começou, né? Mas, enfim, uma hora eu chego lá. E a gente se transformou numa maior empresa de concurso público do Brasil, continua crescendo pra caramba. Só que eu poderia estar três vezes o tamanho que eu estou hoje de outras empresas, de colegas que são empresários também, do mesmo nome que o meu, poderia estar muito maiores também, se existisse o fomento, se o governo ajudasse a empresas como a nossa, que é a empresa de educação, educação livre, gera centenas de emprego. Pô, cara, faz um... E não só curso preparatório pra compósito público, é pra vestibular, cursos novos, cursos livres, o pessoal que inicia pequenas universidades, ou cursos técnicos, cursos livres de capacitação, enfim, cara, empreendedores. O cara tem uma ideia, vai lá, abre um negócio, no meu ramo de educação, mas poderia ser o outro ramo, poderia ser, inclusive, loja de autopeça, poderia ser loja de móveis planejados. E aí, o que acontece? Ivano, mas qual o tipo de ajuda que você quer? Você quer dinheiro do governo? Não, cara, sabe o que a gente quer? A gente queria auxílio. Hoje, eu não preciso mais, né? Mas, no início, eu precisava muito de fomento do BNDES com juros, que fossem juros justos e não exigir juros malucos que se empregam em bancos privados, né, cara? Que aí, na verdade, é quase uma jotagem disfarçada. Mas, enfim, além da gente no banco normal, né? Na época, a gente não conseguia financiamento, o banco não emprestava, porque nós éramos novos negócios, startup começando, ninguém dava valor, porque no Brasil a ideia é de angel, de pessoas que apostam e você também não existe, quase, agora que está começando a funcionar isso. Então, enfim, a gente cresceu com os próprios meios, tá? A gente tem uma empresa que é zero dívida, saudável, é uma empresa que cresce todo ano, é uma empresa que gera centenas de empregos e a gente paga todos os impostos, pô, a gente recebe prêmios, como a gente recebeu o GPTW, que é a melhor empresa para se trabalhar do Paraná, cara, o Alphacom é um modelo de empresa a ser seguido. Legal. Eu falo, mas por que você está falando isso? Eu estou falando porque eu estou reclamando mesmo, porque a gente fez processo na época para tentar financiamento para novos empreendedores do BNDES, umas 20 vezes a gente não conseguiu, e aí agora o Bolsonaro está abrindo a caixa preta do BNDES, olha que interessante, o dinheiro do BNDES é banco de desenvolvimento nacional, então ele tem que desenvolver e é isso que eu estou falando, pegar nós, empresários, empreendedores, que são destemidos e querem fazer a coisa crescer, gerar emprego, gerar economia, fazer a coisa funcionar, mas olha que bacana, a primeira merda que já veio à tona é que o dinheiro que poderia estar vindo, por exemplo, para o Alphacom no início de carreira nossa e para mais uma, sei lá, mais 100, 200 empresas, foi emprestado para o senhor Luciano Huck para comprar um avião, a juros de 3% ao ano é para acabar, a gente na época planteava um juro de 9,8%, 9,5% ao ano que já estava de ótimo tamanho e uma carência de 6 meses para começar a pagar, eu não sei se o papo, esse papo eu ouvi direto de uma, de um comunicado do Bolsonaro, que estava jogando em direto para o Luciano Huck, eu só não sei se o prazo de carência é verdade, mas pelo que me falaram, o prazo de carência foi 3 anos, ou seja, o cara fica 3 anos com carência, pega o dinheiro emprestado, compra o jatinho dele a 3% ao ano, só começa a pagar depois de 3 anos que ele pegou o dinheiro emprestado, eu vou te falar um negócio, esse governo Lula assaltou o Brasil, apesar que o conceito não é de assalto, que assaltar e subtrair coisa móvel ali mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a capacidade de resistência da vítima, meter a mão na arma e botar na cara de alguém, porque o assalto, o cara assalta com uma única pessoa e tem um único bem surrupiado, né cara, de patrimônio, o que o Lula fez e a petralha do Lula fez foi foder com tudo, foi pegar dinheiro de fomento que era pra fazer esse país crescer, entregar na mão dos chamados, todo mundo conhece esse termo, amigos do rei, o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que tinham mais acesso ao governo conseguiam de tudo, os irmãos Joesley, salvo engano, da JBS, próprio Luciano Huck agora, cara, o que vai ter de artista da Globo que a casa vai cair, você tá de sacanagem, aí o Luciano Huck, cara, porra, ó, eu tô falando atributos dele, não tô tentando ofender o cara não, né cara, o cara, até porque eu fiz ginoplastia, eu indicaria pra ele, porque porra, o cara tem uma napa de nariz que eu vou te falar um negócio, é de bater palma, ganham 17 milhões por ano na, na Rede Globo de televisão, que agora vai acabar essa festa, né, que a Rede Globo teve meio bilhão de diminuição de receita, lógico, acabou dinheiro público, levanta, acabou dinheiro público, Bolsonaro cortou, sabe aquelas histórias que você via que o Lula apareceu, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, e caporra da marca da Petrobras, quantos anúncios estavam o Eike Batista, Dilma Rousseff, Lula, com a Petrobras, o petróleo é nosso, anúncio passando onde? Na Rede Globo, é o que? Pago, correio, o cara correu é um monopólio, pra que você vai fazer anúncio do correio? A melhor logística do Brasil, só tem um motivo, é o que? Pega as empresas públicas e sociedades de economia mista, igual o Banco do Brasil e companhia, e fica fazendo anúncio na Rede Globo de Televisão, dando milhões, que chega na casa dos bilhões, dependendo do prazo, de ganhar dinheiro do povo, aí o negócio não vai pra frente mesmo não, entendeu? Então, o que eu gostaria é que todo mundo, cara, se ligasse menos, Rede Globo de Televisão tá um veneno, o jornal não presta, tá? E olha que eu era em certo momento da minha vida, eu sempre fui assistido ao Jornal Nacional, eu não assisto mais, eu tô em mídia alternativa, por exemplo, eu gosto lá dos Pingo nos Is, eu gosto do Morning Show, e olha que no Morning Show tem gente esquerda lá, tá? Mas eu gosto de assistir o Morning Show, eu gosto do Terça Livre, eu assisto o Brand News, que é mais imparcial, é mais notícia, né, cara? em até certa medida alguns jornais de TV fechada que são menos tendenciosos, então a gente vai procurando e eu vou buscando informação, não só acreditando na notícia que vem pra gente agora, por exemplo, ó, cara, saiu no Globo impresso, o policial do BOP no Rio de Janeiro, tava com adorno, cara, era um, são símbolos deles, o símbolo do BOP, é uma caveira, existe culturas que você tem do COESP, do COT, que você tem, o pessoal do BOP são caveiras, né, o pessoal da Polícia Civil são falcões, igual o da Corey, os caras tem toda uma mística atrás dele, até pra conseguir suportar esse dia a dia ali no Rio de Janeiro de submor, desse amor, bora, o cara, o maior guerreiro, o cara, camuflado, pô, com o equipamento dele vindo do morro, com um adornozinho aqui no lado, de uma caveira, ele não era caveira humana, não era caveirinha, eu acho que era um bicho, uma caveira humana capaz, uma coisa, uma coisa adorno, cara, dava pra ver, que eu falei, não é nem de verdade, ô, cara, fizeram um sensacionalismo, botaram na capa do jornal da Globo, e falam, cara, é muito sem ter o que fazer, quando, na verdade, notícias que deveriam estar sendo divulgadas, tipo, o Bolsonaro, zerou o imposto sobre, zerou o imposto sobre os remédios do HIV, pô, isso aí ninguém falou, zerou, diminuiu o imposto sobre videogames, se você souber, a, 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 a mecânica de como a economia vai girar, por conta de 3, 4% da economia, na hora de liberar o imposto, só sabia isso que era o empresário, o ciclo do dinheiro, o negócio é, é muito pesado, a, e é, o negócio é, é tão, é tão avassalador, que o Bolsonaro é tão foda, que eu fiz uma, uma, uma postagem ali na minha, na minha rede social, no Instagram, dizendo o seguinte, que, sobre o meio ambiente, né, a, falam tanto da Amazônia, mas quando você vê os números certos da Amazônia, pô, cara, você vê que, é, a Europa, como um todo, tá querendo, é, é se beneficiar, e querendo atrapalhar, que o Brasil vire um grande centro de agronegócio, pra, não arrebentar, com o que eles já fizeram, né, cara, porque lá na Europa, eles acabaram com todas as florestas, e eles vivem, com uma economia pesada, em cima do agronegócio, então eles ficam querendo detonar o Brasil, mas isso aí, é um, é um outro ponto, o Bolsonaro só soltou o seguinte, falou, vocês estão preocupados aqui com o Brasil, com as florestas, quando na verdade, vocês deviam estar preocupados, com a regulamentação que vocês fizeram, da pesca de baleia, cara, a esquerda no Brasil é tão escrota, mas tão escrota, mas tão escrota, e o Bolsonaro é tão mito, e tão foda, que ele conseguiu fazer, a esquerda no Brasil, defender, a pesca de baleia, é isso mesmo, aí o jornal lá, Folha de São Paulo soltou, não, mas a pesca da baleia, é regulamentada, pesca de baleia, é um dos maiores crimes, ecológicos, ambientais, é crime de natureza humana, em cima de um animal, cara, você vê como é que o bicho sofre, pesquisas dizem, que as baleias, são os seres vivos, depois dos humanos, mais inteligentes, que tem, cara, são bichos carinhosos, né, cara, e apesar daqueles tamanhos faraônicos, quando você pega um catamarão autorizado, sai de Recife, vai em direção a Fernanda de Noronha, na migração, você consegue mergulhar com o enjubarte, você não pode nem mergulhar com o respirador, porque a bolha incomoda a baleia, cara, agora você imagina, o pessoal pescando essa porcaria na Europa, autorizado por lei da Europa, e aqueles salafrários lá da Europa, querendo se meter na Amazônia, a Amazônia é nossa, como diria os nossos guerreiros do Exército Brasileiro de Selva, né, eu vi uma reportagem do grupamento especial de selva da Amazônia, e o comandante falou o seguinte, ó, a soberania é nossa, eu não consigo impedir eles de entrarem na Amazônia, são mais de 5 milhões de metros quadrados de extensão de divisa territorial, mas se entrarem, uma coisa eu garanto, daqueles não saibam, alô você, é isso mesmo, então, ó, eu vou deixar sempre uma informação sobre o que eu acho relevante, que a Globo, por exemplo, tá falando besteira, eu acho que caras comuns, como eu, mas que leem bastante, que estudam bastante, que tem um pouco de experiência, vivência, é obrigado a vir aqui, e falar pra vocês que são jovens, então, cara, meu conselho, abandonem a rede Globo de televisão, cara, ó, a noite, é só prostituição, é, cara, é só atos que atentem contra os bons costumes e tradições familiares, porque, é, traição, putaria, uso de droga, e mais tudo que você pode imaginar em novela da Globo, né, fora que o restante, eles estão passando, vale a pena vir de novo, essas porcarias aí pra economizar, reduzir o salário, pela metade, ou em algumas vezes, igual o apresentador do Fantástico, quatro vezes, tem gente que ganhava 200 pautas, ganhando 40 mil lá, e, cada vez mais, a gente vai ver a TV e o Globo ser estrangulada, sabe por quê? Não pela economia, ou pela sacanagem, mas estrangulada, por posicionamentos ideológicos, o Brasil não aceita mais, o Brasil é sim um país tradicional, o Brasil é sim um país de familiar, o país é sim um país que se respeita os filhos e os pais, e o conceito de família, o conceito de família, pra mim, é o que te deixa feliz, a minha família sou eu, a minha esposa e meus dois filhos, mas se você é um homem, e tem outra pessoa que você se relacionou, que também é homem, e você adotou uma criança, se você tratar com muito carinho, se você tratar com muita decência, se você educar o ser humano, a ser um ótimo ser humano, pra não devir, pra não mentir, pra não prejudicar as pessoas, e pra seguir os parâmetros, que pelo menos a honra moral e a ética traz, você dá de parabéns, não que você precisaria, mas você tem todo o meu apoio, meu carinho, e o que precisar, pode contar comigo, então fica com Deus, forte abraço, deixa seu comentário aí no vídeo, desculpa o vídeo muito bom, geralmente o vídeo é de 8, 9, esse vídeo é de 15 minutos, mas é um vídeo, que tem que esclarecer muita coisa, pra vocês, forte abraço, fica com Deus, e alô você, e alô você, e alô você, e alô você,